Fala galera de volta com vocês aqui com mais aquele super vídeo aí vamos aqui agora com esse jogo né com esse jogo aí Warframe né o jogo tá gratuito aí na Microsoft Store né então lá passar aqui mais de algumas fases né vamos lá E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O inimigo tem decodido o mensagem. Você tem falado na sua missão. É claro, isso aqui não tem como, eu vou sozinho. Vou procurar outra aqui. A fase mesmo que eu quero. Quando você está pronto, procede para a consola de navegamento. Se inscreva no canal. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por aqui mais alguma fase. Tchau. Ok. Tchau. 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 Você irá nos acompanhar! Uma forma, ou outra... Cova-me! A CIDADE NO BRASIL 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 Orelha já começou. O Orelha está em caos, e precisa de você, Tenno. Orelha foi apenas uma parte da máquina de Grineer, e nós vimos que os corpos começam a amassar as armas de seu próprio. É uma hora de dançar. Orelha vai seguramente assistindo o Operador em curtir a morte em qualquer missão eles escolher. Nós estaremos em seu lado. Há outros também. É hora de voltar para o Tenno. Então, qual missão você vai fazer depois? Orelha vai segurar mais alguma fase que eu ainda não fiz. Essa aqui ainda não fiz não. Vamos lá. Tô lá, tarefa. Vamos ter que fazer ainda, mas... Vamos lá. Defenda o cargo até as reenforcências chegarem. Tem que defender isso aqui, cara. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Weal. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.